Muito boa tarde a todos, em nome da família IANSE e do Conselho Executivo da Associação Exterianse, muito boa tarde. Estão de parabéns, os nossos artistas foram fantásticos, representaram, cantaram, em inglês, são os verdadeiros acrobatas, estão de parabéns, são umas verdadeiras estrelas. E viva as novas crianças do primeiro ano A e do primeiro ano B. Viva! Também estão de parabéns toda a equipa, professor Fábio, professor João Jorge, as professoras da turma do primeiro ano B e do primeiro ano A. Subam ao palco, toda a equipa, professora de inglês, Sílvia, as nossas queridas animadoras, venham todas. Subam todos ao palco, professor Ricardo. Subam todos, estamos todos de parabéns. A professora Conselho já saiu, ok? Juntem-se. Inês também, junto-se aqui à equipa toda. Celina, saibam. Venha cá também, venha. Pronto, somos sem dúvida uma grande equipa e obrigada por confiarem as vossas crianças a nós. É um prazer tê-las connosco e é um prazer ajudá-las a crescer para um mundo melhor. Muito obrigada. Muito boas férias. Ainda vamos ter várias coisas pela frente. Ainda temos a colónia de férias, temos o Arraial no dia 1 de julho. Não se esqueçam. Vamos continuar a festejar. Arifesta. Obrigada a todos. Não se esqueçam de levar as mochilas, os saquinhos dos meninos, pois podem ter com os pais. Vamos buscar as mochilas curtinho e vai ter com os pais.